Oh Wesley, meu amigo, eu ainda vou em teu terreiro Pra nós fabricar suada e farrar o dia inteiro Porque a nossa amizade vale mais do que dinheiro É verdade, belos olhos, dinheiro nenhum paga, nossa amizade verdadeira Vamos embora, Brasile! Pra isso a gente cantou, não largou o telefone nem quando está tocando os animais Não dando pasta pra isso Do atisato e vagabundo Vou lhe dar meu telefone Peguei pra o meu celular Quando tocar vou lhe atender Se identifique pra eu reconhecer Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar Desejo muito marcar com você Algum lugar pra gente se encontrar E você quer um amor verdadeiro Ligue pra mim, por favor, lieiro E ganhe o coração desse vaqueiro Quem está cheio de amor pra dar Aí galera, chegamos aqui agora Tá azégua lá, azébichão lá Prendendo o curral Aí vem o vaqueiro, aí vem o vaqueiro atrapalhado aqui atrás Empurrando azégua, ó O Zói Mostra pro povo como é que deita em cima de um animal dentro da caatinga Correndo atrás de um potro Um boi A função de correr no mato, minha gente, é essa aqui, ó O vaqueiro que ele é bom, é essa função aqui, ó Aí vai, aí vai, correndo aqui na gás de pau Pau nenhum pega Aô, homem diferente Aí Pau, não brinque não, ué Não brinque não, rapaz Não brinque não, ué Não brinque não, pô Não brinque não, pô Brincadeira 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 Não brinque não rapaz Não brinque com minha pessoa não Não brinque com minha pessoa não Não brinque com minha pessoa não Ué, você já fez brincadeira Já tá bom Ué, tá bom Não brinque não Não brinque não Ué, você é doido É levinho, só perde 30 quilos Ué, depois desse caso Se eu fizer meus coisnagos uns 4 quilos É um cabuto Foi Eu fiz meus coisnagos uns 4 quilos Eu vou pegar uma vara, viu Galera, teve algumas pessoas aí no Youtube que deixou um comentário Bora ver como é que tá aqui Querendo saber É pra gente, cansei, peguei o homem no colo Querendo saber o nome dos animais aí Vamos ver se o Zolinho sabe o nome de todo mundo aí Tá tudo preso aqui O dele lá, como é o nome daquele teu lá que tu disse? Trenxedo Trenxedo Tem uma régua aqui que tava sangrando e ele vai investigar o que viu que foi Uuuh.... Uuuh... PARA... Uuuh... O seu saiu do seu e ele parou! Pra raiva Tu é um coito mesmo! Foi, foi, foi O Diego me deu no osso da caixada e cortou a imprensa. Pois é assim... Vamos ver se nós vamos olhar para crescer por aqui? Vamos! Bota logo as velhas pra lá, não pode lá? Bota as velhas pra lá Não pega não, não é? Não pega a cor Não pega a cor Então eles já podem entrar 3 dias Daquele dia pra que a rapa de careça no tamanho Não é? Olha lá, vamos pra lá Uh, uh, uh A carrega esse boleto não, não sei Rápido Vá a puta Essa porrinha vai ser diferenciada Tô lavado Ela é mocinha, já é pra sair Não pega não, é mocinha Ela vai sair de novo E boa Tem que tirar leite toda hora, sabe Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora ver a guarda? Bora Vai Vou deixar a castanha aqui pra não botar Deixa aí, velho Ó Arminha, eu vou falar o nome aqui, viu Essa castanha grande aqui é pérola 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 africadarig Ixi, esse nome que eu não entendo Vem ao calar Vem do Maranhão Aquela ali É a pintada Madame White Gay Aquela pintada lá da frente Vermelha É de Maria Roqueira É de Maria Roqueira É de Maria E aquela castanha também É minha também Tequinha Aquela ali É Tequinha Essa aqui, Wes, ó Tequinha Essa branca Rapariga da... Como é que dá essa cor? É branca mesmo? É não Rússia é uma baia Baia Mas essa é Rapariga Loura Rapariga Loura É, Rapariga Loura O nome do joguinho é tudo desclambado Estou falando Essa aqui Essa aqui Rapariga da meia-noite Da meia-noite? É, Rapariga da meia-noite Rapariga da meia-noite Rapariga da meia-noite Prende a história Essa aqui chama Amataca Amataca? É É Amataca E as novinhas não tem nome não A gente não tem nome Já tem? Tem Essa mula aqui chama Rainha Mula Rainha É, Rainha Amura Essa porra aqui, ó O nome dela é colorida, ó Colorida 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 Gente, tem um... Tem um... Cadê o câmbio? Tem um pessoal que deixou comentário Querendo comprar essas porrinhas Gente, infelizmente não... Vocês não tem ideia do valor de um trem desse Se fosse vocês nem falava o negócio desse É Essas porrinhas É a época do QT misturado com Rapariga da meia-noite Não é? Rapariga loira Rapariga loira Rapariga da meia-noite É... Vendimos aqui pro... O pessoal daqui mesmo Interessou E aí a gente... De qualquer maneira Vendimos Aqui vem agora a filha do QT Nessa aqui, ó Nessa aqui, ó Já tá... Já tá... Já tá digestante já, viu? Grave Prenha Com água pura também, né? Tem aqui também, ó Tem aqui também, ó O meu irmão Shampoo de gado Shampoo do gado, ó Mas não tá à venda não, viu? É... Não, não Shampoo não E aí? Vendeu até o Brasil Por lá diz um versinho também Será? Será que diz um... Agora não Diz... Diz um aí, Shampoo Diz um aí Veste aí, Shampoo E aí? Bom dia, amigo L Pra vocês eu vou falar A drupa, o L de Ingo Tá em primeiro lugar Eu não saio de meu caminho Eu sou irmão de Zolinho E deixa a coisa pegar E aí, Shampoo É diferente O cercão que a gente mora É uma terra animada Que a festa de vaquejada É a maior tradição Tem vaqueiro que abóia Por cima do tabuleiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Chapéu de cor e gibão Cavalo e sela macia Um curral de vacaria E um cachorro bom de gado Um açude cheio d'água E o gado todo bebendo Quem já viu isso está vendo O sertão que eu fui criar Zolinho Eu posso contar aquela história De Zolinho quando veio Quando veio para a fazenda Que foi trabalho de vaqueiro Aqui que tu para passar no teste Teve que botar ele Para montar no cavalo E tu mentiu para ele Como era o cavalo Posso contar aquele caso? Pode Shampoo quando veio para cá Para a fazenda Zolinho disse Estava em São Paulo E Zolinho disse Eu vou trazer para cá Para trabalhar aqui na fazenda Para pegar boi no mato Isso E aí trouxe shampoo E eu estava aqui no dia E aí Zolinho disse Eu vou arrombar com shampoo Shampoo Ele é meio frouxo para montar em animal O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer a ele Que o cavalo mais manso Vou mandar ele escolher o cavalo Que ele quiser lá mais manso Foi Aí marrou a tropa todinha lá E ele saiu daqui Saiu daqui lá Não sabia para onde ia Lá chegou logo de São Paulo Foi Pegado para dentro de cachorro Não sabia para onde ia montar nem nada Aí escolheu e disse Eu vou ficar com esse daqui Esse aqui é mais mansinho Pegou no cavalo assim O cavalo ficou quietinho Passou a mão assim O cavalo quebra Foi bem assim Quando ele escolheu Zolinho Me futucou e disse Se arrombou Pegou o cavalo pior que tem na fazenda O mais bravo que tem Isso é que ele montou nesse cavalo Só o boi está lá em mato tal Vai lá e pega o boi Se você pegar o boi Você passou no teste na fazenda Está empregado Está empregado Foi assim Zouza fez Montou no cavalo O cavalo saiu de boa De boa Igor pegou o cavalo mais Zolinho E saíram atrás Para olhar a armadilha Quando chegou lá na frente Olha o boi Rapaz o cavalo era de boa E o cavalo era bravo É Quando o cavalo viu o boi correr O cavalo deu em cima desse boi Deu em cima desse boi Deu em cima desse boi E ele grudou aqui Chamou por todo santo Vala-me em Nossa Senhora Vala-me em Deus Vala-me em Nossa Senhora Quando chegou lá na frente Tem uma porra de um arame O boi bateu no arame Caiu Já caiu lá Quando caiu lá O boi se machucou Não aguentou levantar Ele foi e pulou em cima do boi Zolinho chegou mais Zolinho Disse misericórdia O homem pegou o boi Foi O homem pegou o boi E agora O homem passou no teste O homem pegou a rodear o cavalo Olha a cela toda cagada Foi Toda cagada Tinha merda por tudo quanto era alado E ele olhou para shampoo e disse Só você chapu Que diabos foi que teve Cagou em cima da cela Foi E se vocês não sabem pegar boi É por isso que vocês quando dão vontade Para para cagar E eu caguei logo Foi em cima da cela E o boi pegado Mas se cagou de medo Mas ele pegou o boi Mas se cagou de medo Mas se cagou de medo Pegou o boi Passou no teste Vamos embora agora Por causa do pirão Bora, bora Agora vai ter pirão de peixe de novo Pirão de peixe de novo Vamos ver galera A tropa está aí Os outros param para cagar né gente Se você cagou lá Não pode ir na cela O que quiser O boi não põe embora Foi Deixa ela crescer Eu vendi a ele Não põe comigo não Vou mandar 3 mil